Então, seguidor, seguidora, vamos aqui a mais um palpite aqui, diferenciado com estratégia expected goals, né, que é gol esperado, seguido da estratégia, mais a estratégia, então vamos ver alguns jogos aqui, pra vocês vou mostrar aqui qual estratégia é mais interessante implementar pra esses jogos, mas antes, você que chega agora no nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe geral pra que esse vídeo chegue a mais pessoas e possa ajudar mais pessoas e essas pessoas comecem a ganhar dinheiro aí com as apostas esportivas, beleza, tá? Então, vamos aqui, galera, seguinte, a plataforma Grunzaço separou aqui 132 jogos, 132 jogos, tá, pra esse sabadão aí, só que nós vamos selecionar alguns jogos, aí nós temos Bundesliga, Premier League, etc. Então, o que nós vamos fazer? Ao invés de selecionar times específicos, uma vez que todos esses times que se encontram aqui na plataforma Grunzaço, são times e ligas que eu já opero, faço apostas com esses times há anos, há quase uma década, e eu sei que eles mantém uma média, independente da temporada, independente do elenco, independente do técnico, mas esses times, eles têm uma mesma, oscila, oscila, mas eles sempre mantém ali uma média, que é a mesma média aí, nas últimas 10 temporadas, tá? Então, nós temos aqui o filtro, vamos aqui no filtro, como vocês podem ver aí, e vamos aqui escolher, eu quero jogos que tem uma tendência de over 2,5 gols, ambas marcam BTTS, both team to score, tá, both team to score, e também mais 8.6 canteios, desses 130 e poucos jogos, aí a plataforma Grunzaço, no filtro mágico aqui, nos listou esses jogos, e com base nesses jogos agora, nós vamos utilizar aqui do expected, expected goals, que é o gol esperado, onde eu falei no último vídeo, é, falei um pouquinho do que é o gol esperado, como funciona, algumas métricas, algumas métricas, que a nossa plataforma, diferenciadamente de outras, ela utiliza-se para, então, adquirir essa, essa, essa estatística, essa probabilidade mais apurada, no que tange ao expected goals, que é o gol esperado, tá? Então, vocês sabem que esses jogos aqui, eu não vou me ater aos nomes aqui, não vou listar um por um, tá, mas vamos pegar aqui os principais, vamos pegar aqui o Borussia Mönchengladbach, o Wolverhampton, né, e também o Cambura aqui da S-Divise, tem um Lausanne Sport aqui, né, Damestat, já pegamos, é, aqui é, aqui é, aqui é um jogo de 4 horas da manhã, tá, que é da Austrália, é, que costuma ter tendência bem over, literalmente, mas, vamos nos ater aqui ao gol esperado desses jogos, tá, então, se nós virmos aqui o Brisbane Roar aqui com o Melbourne City, nós temos aqui um gol esperado de 3.41, ou seja, quase um over 3,5 gols de gols esperados, tá, que é o XG, o XG, tá, conhecido, e no caso do Central Coast, também da Austrália, 3.6 de gols esperado, e no caso da Bundesliga do Borussia Mönchengladbach, contra o Darmstadt, então temos aqui também 3.6, gol esperado, tá, e já no Wolverhampton, contra o Wolves aí, contra o Brentford, nós temos aqui 3, 3.03, vamos colocar 3 gols esperados, e no Cambura aqui da 2ª divisão da Holanda, nós temos aqui 3.32 de gol esperado, e pra finalizar aqui, é, o Stade Lausanne, né, o Lausanne Sport, contra o seu homônimo aqui, nós temos aqui 3.32 também de gol esperado, tá, se nós pegarmos aqui, por exemplo, esse jogo, vamos ver aqui que no Over 2,5 gols, ele até com, ele até corrobora, combina com o que está dizendo aqui, ó, 3.32, e nós temos aqui Over 2,5, 82% de chances de ocorrer no mínimo 3 gols pra essa partida. Já o Cambura aqui, nós temos, é, Over 1,5 gols também, 78%, o fundo verde, tá, é, uma boa pedida, e aí combina aqui, realmente, bate certinho. Vamos ver aqui o Wolverhampton, que tem 3, vamos ver no, aqui já, aqui já, no caso, ele nos dá aqui, tem que é 60, a partir de 65%, é rentável, com uma odd no mínimo a partir de 1.40, cabe você fazer essa entrada, porém, esse jogo tá mais seguro aqui, 2 gols, 86%, o fundo de aqui já não está verde. Já o, o Muncha Gladbach da Bundesliga, tem ali quase 4 gols, não é, e vocês podem ver, é, que apesar de 3,5, 4 gols, ó, o 3, o Over 3,5 tá abaixo de 50%, apesar de eles terem essa média de quase, vamos colocar ali 4, 3.6 gols, não é, então aqui, ó, Over 2,5, 79%, e 1,5, 84%, então, aqui Over 2,5, no mínimo 3 gols aí também pra essa partida, aqui no 3,6, no, no, no expected gols, no gol esperado, e temos aqui 77% do fundo verde, de Over 2,5. Lembrando que esses times também tem uma tendência muito forte, eu escolhi lá, para ambas marcam, tá? Então, nós temos aqui, é, ambas marcam, 66%, 74%, nenhuma com, a partir de 75, o fundo verde, mas que são boas pedidas aí, para você fazer sua entrada também no, ambas marcam, ambas equipes marcam, tá? É, Borussia já viu, Central Coast, vão ver aqui, eles têm aqui 3,6 também de expected gols, e Over 2,5, 77%, acho que já havia falado sobre isso, e aqui 3,41, o Brisbane, né, e também no Over 2,5 gols, ou seja, no mínimo 3 gols, 2,5 gols, mais 2,5 gols, 80%, tá? O time da casa favorito para ganhar o jogo e também no confronto direto, tá? Então, isso é muito importante, aqui também um favorito para ganhar o jogo e confronto direto. Aqui já não, aqui já dá, apesar do 18º colocado na tabela, contra 13º, já diz que o Darmstadt tem um leve favoritismo para esse jogo, né, na verdade, no confronto direto é até bem, bem maior, até mesmo para ganhar o jogo. Significa que o Darmstadt pode abrir o placar aí, vamos ficar atento, é abrir o placar, se a odd dele está maior, dado como, porque as casas de apóstolo vão dizer que ele é a Zebrona, mas na plataforma Grunzaço, muitas vezes a gente vai no que, entre aspas, é a Zebra e a gente ganha. Eu já mostrei aqui, já comprovei isso aqui com o jogo do Mila, jogo do Inter Mila, jogo do Mancite, jogo do Barcelona, ou seja, centenas de entradas desse tipo onde nos deu o Grunzaço, onde a Zebra, que as casas dizem que é, na verdade, quando ela não ganhou a partida, ela abriu o placar, ficou com dois gols de diferença, isso já nos deu ali o Grunzaço estratosférico, tá? Então aqui temos o oitavo contra nono, o VVV aqui é dado como favorito também para ganhar a partida, e no confronto direto, 67% a 33%, uma diferença bem grande, bem enorme, e também aqui o Lauzoni, o visitante, 10º colocado na tabela aí, para ganhar o jogo no confronto direto, head to head, frente a frente, confronto direto, 71% a 29% e 50% a 20% para ganhar o jogo, tá, galera? Então, assim, vocês anotem aí, ó, o Brisbane, a Liga Australiana, o Central Coast e o Brisbane, nós temos a Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, Wolverhampton, né, temos aqui a Holanda, a segunda Cambur, tá, e o estado de Lausanne aí também, tá? Então, galera, esses jogos aqui são os jogos que têm essa tendência forte de over 2,5 gols, com uma tendência forte de expected goals, né, ali no mínimo 3 gols, tá, de gol esperado, tá, esses são os palpitaços, esses jogaços, eu sei que vocês tendem aí em jogos principais, de times principais, ah, o Mancid vai jogar, ah, o Bayern vai jogar, tá, mas você tem que, vocês têm que aprender aí nos jogos que vão te dar uma probabilidade e alternativas, mal, é para você não ficar engessado somente nos grandes times e principais times, nos super favoritos, tá? Então, aqui vocês podem ver que ele não me puxou, apesar do Mancid jogar contra o Everton, ele não, ele tem uma tendência de menos de 3 gols para esse jogo, por isso que não puxou. Com certeza, esse jogo, tá, vamos ver aqui, ele deve ter ali abaixo de 60% no over 2,5, o jogo do Mancid, pode ocorrer 4, 5, 6, 10 gols, pode, mas é o que a plataforma agonizar-se diz para esse jogo contra o Everton, que é a média entre esses times, etc, que ela usa lá a inteligência artificial, juntamente com os algoritmos, etc, para que nos dê a métrica mais próxima possível da realidade. Então, se nós viermos aqui, vocês podem ver aqui, o Mancid, ele é favorito para ganhar o jogo, tá, favoritaço, ali ele tem uma média, apesar da média de gols dele, eu quero dizer também, o expected goals dele aqui, ó, 3, tá, o over 2,5, tá, como eu falei lá, abaixo de 60%, pode ter no mínimo 3 gols ou mais, pode, mas o mais seguro para essa partida é você focar no over 1,5 gols, tá, e buscar uma odd aí no mínimo a partir de 1,40 para essa entrada aí, beleza? Beleza? Então, é por isso que ela não listou quando eu fiz aqui no filtro mágico, quando eu fui no filtro mágico, busquei os jogos, né, de over 2,5, ambas marcam aí no mínimo 9 escanteios, tá, então aí ela, de 132 jogos, ela nos listou 6 jogos, então você vê que a praticidade da plataforma, você não perde horas e horas fazendo prognóstico, entrando em sites gratuitos, olha aqui, olha um jogo ali, olha, abre outra tela, abre outra página, ou seja, tudo numa única página, aqui você tem aqui mais de 100 jogos, e você pode então ter até uma leitura dinâmica, e aí com um minuto você faz aí o prognóstico, e já sabe as tendências de mais de 10 jogos, sem exagero, tá bom? Então galera, é isso aqui, ó, vamos ver aqui qual é a odd, que na verdade... Então galera, vamos ver aqui um desses jogos aqui, vamos pegar o jogo do Wolverhampton, por exemplo, que é um dos jogos que a plataforma agronizada selecionou, com expected goals, ou seja, 3 gols no mínimo, que é o gol esperado, vamos pegar aqui o Wolves, vamos ver o jogo, vamos buscar aqui o jogo do Wolves, contra o Brent Forte, vamos ver quanto é que está o over 1,5 dessa partida, 1,25, e o over 2,5, que é o que a gente espera aqui, 1,78, pagando 1,78 aqui na Apostas BF, então já aproveito e te convido a cadastrar-se sobre o nosso link aqui na Apostas BF, onde você, então, terá acesso aí às nossas comunidades, suporte e também estratégias diárias aí, de acordo, uma vez que você se torne parte agora da família, tá? Então o link aqui abaixo, no primeiro comentário aqui abaixo desse vídeo, comentário fixado, então nós temos aqui o over 2,5, tá? Temos aqui também mercado de escanteios, novos escanteios, como eu falei, 2 escanteios, ela está pagando, vamos ver quanto é que está pagando no mínimo 9 escanteios, ali ó, 1,41, e no ambas marcam, né? Então galera, antes de encerrar o vídeo, a estratégia que eu vou aplicar para esses jogos, todos eles, vídeo com média de 3 gols, é o martingueio recriado, reinventado por mim, tá? É o martingueio que você não precisa dobrar, é o martingueio que eu recriei, então aqui no canal tem vários vídeos, é só digitar na lupa, na busca aqui, entradas ao vivo, vou ver se eu coloco o card, também da playlist aqui das entradas ao vivo para vocês, onde ali você vai aprender a aplicar, então basicamente você vai fazer o layover, então entrar com stake aí, de 1% da sua banca, primeira entrada, então você vai pegar 10%, o que você vai fazer? Você vai usar para esse jogo, para cada jogo, você vai pegar 10% da sua banca, vai pegar este valor e vai dividir por no mínimo 30 vezes, quanto mais dividir melhor, mas no mínimo 30 vezes, e usar essas unidades para fazer essas entradas no layover, uma vez que você tem um bom lucro, e esse lucro vai ao encontro da sua meta por entrada, de acordo com o percentual que você quer fazer de banca a dia, fechar a operação, tá? Então, aplicar o martigueio, aplicar a gestão de stake, que eu ensinei que é isso, pegar 10% da sua banca, dividir por no mínimo 30 vezes, usar essas unidades para fazer as entradas, dê o lucro, um bom lucro, e aí, de acordo com a sua meta por entrada, por jogo, você que vai dizer, e aí fecha a operação e corre para o abraço, beleza? Beleza? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, e que o Green esteja sempre conosco!